Na área rural de Aimorés, na cidade de Aimorés, no Vale do Rio Doce, a Polícia Militar apreendeu quase 10 armas de fogo, munições e outros objetos. Vamos saber sobre essa ocorrência da PM ao vivo com o repórter Miguel Brás. Boa noite, Miguel. Ei, Saulo, ótima noite para você e para todos que estão acompanhando a gente pelo MG Record. Segundo a Polícia Militar, foi durante o patrulhamento que os militares receberam a informação de que um homem de 51 anos fazia caça de animal e captura de aves silvestres na zona rural de Aimorés. Portanto, o homem fazia armadilhas tanto na propriedade dele quanto na residência de um parente. Então, os militares foram para o córrego do meio e entrou em contato com o denunciado. O homem permitiu a entrada dos militares e durante os trabalhos foram encontrados três espingardas artesanais, munições de vários calibres, pólvora, chumbo e apitos de caça. Ainda segundo a polícia, em outra residência do homem, já no bairro Barra Preta, mais cinco armas de fogo foram encontradas. O suspeito contou para a polícia que já possuía os materiais há muito tempo, mas negou praticar a caça de animais e a captura de aves da fauna silvestre. No entanto, a ocorrência foi encaminhada para a Delegacia Civil de Aimorés e todos os materiais foram apreendidos. O homem foi preso em flagrante por posse ilegal de arma de fogo. Saulo.